Lá atrás, quando a gente começou com a Gamers Club, um dos motivos que nós precisávamos era ter um cenário de CSGO já estabelecido e uma comunidade muito mais unida. Esse foi um dos primeiros motores para a gente criar a Gamers Club e é onde a gente chegou hoje. Já foram mais de 3, 4 anos e de lá para cá algumas coisas mudaram e eu tenho certeza que vocês já perceberam algumas coisas que já mudaram de lá para cá. Tudo que a gente faz na Gamers Club é sempre pensando na comunidade, isso tem sido o core da empresa desde a sua fundação. E a gente tem percebido que a comunidade tem sentido muitas dores ultimamente com o fato do CSGO ter se tornado um jogo grátis. Os nossos usuários aumentaram, mas com isso a gente entende que também aumentaram os usuários cheaters e usuários tóxicos que vêm apenas para atrapalhar a experiência de você que quer jogar sério. No suporte, no dia a dia, a gente recebe bastante reclamação, alguns problemas. Como a gente trabalha diretamente com a comunidade, a gente está de frente com os problemas, a gente lida com as pessoas, a gente escuta, eu dou o meu ombrinho aqui para a gente poder saber o que realmente está acontecendo e o que a gente precisa melhorar. Alguns dos usuários, na verdade muitos de vocês, já pediram para nós criar um sistema ou uma forma de identificar qual dos jogadores já tem um histórico na Gamers Club e quais são aqueles que acabaram de criar as contas. Pensando nisso, a gente vai fazer a maior mudança que a gente já fez na plataforma em dois anos. Com Gamers Club Elite, jogadores que têm a sua conta verificada poderão escolher jogar apenas com outros jogadores dessa comunidade. Resolvemos criar um sistema que identifica quais são os jogadores que já tem um histórico na nossa plataforma e quais deles sabemos que jogam de verdade. Com isso, esperamos diminuir drasticamente os jogadores que estão criando contas novas justamente para atrasar os jogos dos outros, ser tóxicos ou simplesmente criar outras formas de trapacear dentro da Gamers Club. Nós criamos um ambiente exclusivo para jogadores que querem ter uma experiência completa no CS. E como que a gente garante que essa experiência vai ser a melhor experiência possível? Os jogadores que farão parte desse ambiente vão ser apenas jogadores que terão a sua conta verificada. Isso garante um jogo mais legal e competitivo. Acaba criando um ambiente muito mais saudável, com menos chances de troço, porque cada jogador vai ter um vínculo com a sua própria conta. Durante o desenvolvimento do Gamers Club Elite, a gente percebeu que era essencial que todos os players entendessem como eles podem ficar aptos, como eles podem estar elegíveis para ser parte da comunidade Elite. Começa com uma validação de conta por SMS, que leva em consideração os jogadores que tenham sua conta criada na Gamers Club há mais de 30 dias e que tenham jogado pelo menos 20 partidas aqui dentro. E outros pontos que vamos utilizar para verificar as contas é pela medalha de bom comportamento e pela assinatura, para garantir cada vez mais um ambiente saudável e menos tóxico. Caso você esteja elegível, para você ativar a sua conta Elite, você terá um processo onde você deve aceitar os termos. Após isso, você terá uma tela para colocar o seu telefone. Então você vai poder escolher entre receber um SMS ou uma ligação. Você terá um código. Inserindo esse código, você já é um jogador Elite. A gente decidiu criar o Gamers Club Elite, baseado em critérios próprios da Gamers Club, onde você vai ter dentro da plataforma esses critérios analisados para ceder esse benefício. E a gente optou basicamente por criar isso dentro de casa, esses critérios, para facilitar a melhoria deles com o tempo. Então basicamente o Prime da Valve, hoje você consegue simplesmente comprar ele. Na Gamers Club não. Você precisa realmente mostrar que você quer ser um jogador Elite dentro da Gamers Club Elite. Como jogador Elite, você tem várias vantagens. Você pode criar uma lobby exclusiva para jogadores Elite. Você tem servidores For Fun Elite. As rankings Qualify, Challenge e Pro serão exclusivas para jogadores Elite. Outros benefícios serão o ícone personalizado dentro do servidor, um perfil exclusivo Elite e atendimento prioritário no suporte. Eu acredito que o Gamers Club Elite vai trazer para o pessoal uma experiência de qualidade, mais próximo do cenário competitivo mesmo. Ele foi feito para você, jogador que quer criar um vínculo com a sua conta, que respeita as regras da Gamers Club, que se importa com a qualidade de jogo e principalmente com a comunidade. Os jogadores que querem jogar sério ou querem só se divertir num ambiente sem jogadores tóxicos, sem cheaters e num ambiente saudável e competitivo. Espero que a gente possa voltar ao nosso ambiente de CSGO e ter aquelas jogatinas de qualidade num ambiente bacana, legal, sem toxicidade e principalmente sem cheaters. Quando eu jogava em Lan House, eu conhecia todas as pessoas que jogavam comigo. Então você sabe quem vai jogar com você, você sabe quem você vai jogar contra. A Gamers Club, parte da ideia que a gente tem é que essa comunidade seja tão forte quanto a gente tinha na Lan House. Conhecer as pessoas e saber que as pessoas estão ali e que elas participaram do processo para estar junto com você dentro dessa comunidade é algo importante para você no dia a dia, quando você vai jogar, você sabe quem é aquele cara que está jogando com você. Com isso, o nosso objetivo é criar uma experiência ainda melhor para aqueles jogadores que querem ter uma experiência mais divertida, limpa e competitiva. Essa é a primeira das grandes melhorias que estão por vir. O nosso time está crescendo e trabalhando para entregar o quanto antes, melhorias no anti-cheat, servidores e alterações no skill level para que a vitória realmente seja o mais impactante para o seu time. Estamos atentos ao seu feedback para continuarmos evoluindo juntos. Aqui na Gamers Club, a comunidade em primeiro lugar. A Gamers Club, 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 a